Fumeiro, queijos, vinhos, mel, azeite, doces e artesanato são alguns dos motivos para visitar Trancoso no último fim de semana de Fevereiro e no 1º de Março. Prometendo muita música, folclore regional e animação, está assim aberta a 14ª edição da Feira do Fumeiro, dos Sabores e do Artesanato do Nordeste da Beira. É um grande evento que efetivamente se realiza aqui em Trancoso, vamos já na 14ª edição, é um evento essencialmente muito comercial, onde vão ser transacionados aqui muitos milhares de euros e portanto representa muito para a dinamização da nossa economia local, portanto vão ser dois fins de semana, o dia 24, 25 e 26 de Fevereiro e depois o dia 4 e 5 de Março, faz parte já do calendário de feiras, de grandes eventos de Trancoso, ser sempre no último fim de semana de Fevereiro e no 1º fim de semana de Março e portanto vão ser dois fins de semana para Trancoso excelentes, vamos ter com certeza muitos visitantes vindos do distrito, vindo de outros distritos, de Coimbra, de Leiria, do Porto, que habitualmente nos visitam e depois visitam também os outros conselhos nesta época das amendoelhas em flor, mas essencialmente para Trancoso é de facto um certame de grande importância, sobretudo pelo aspecto comercial e também cultural, vamos ter muita animação com os nossos grupos do Conselho e da região. Cada vez temos mais estandes aqui dentro do pavilhão, tivemos que colocar também uma outra tenda para haver animação ali fora e portanto esperamos naturalmente muitos visitantes e vale a pena vir a Trancoso nestes dois fins de semana. Contando com as habituais tasquinhas e a gastronomia regional, o certame que é já uma marca no Conselho, constitui uma verdadeira mostra de produtos agroalimentares da região das beiras. Este ano, a cerimónia de abertura contou ainda com a presença do ministro adjunto Eduardo Cabrita, que sublinha a forma como a zona centro do país afirma cada vez mais e melhor os seus produtos endógenos. O que eu aqui vejo é, como também em Trancoso, se estão a afirmar o capital endógeno naquilo que são produtos que afirmam o agroalimentar, afirmam o turismo e provam que o interior é uma zona de oportunidades, uma zona de elevado potencial. O governo coloca o centro da sua ação política na valorização do interior. Iniciativas como esta provam a capacidade dos empresários de promoverem melhor os seus produtos, quer para o mercado nacional, quer para o mercado externo, e também valorizarem aquilo que é o potencial turístico destes espaços. Nós queremos criar condições para que no interior haja competitividade, haja oportunidade de criar empregos. Estas iniciativas mostram o melhor do interior, ajudam esse grande movimento. Situando-se na zona interior da Beira Alta, Trancoso promove este evento, que vê de ano para ano crescer, e onde as pessoas se encontram numa vertente que alia a cultura ao comércio, e que gera uma grande dinamização da economia local. Legenda Adriana Zanotto